13 de maio é o dia da festa de São Benedito, feriado estabelecido pela lei 2053 de 1973. Um dia solene ao santo que é chamado de segundo padroeiro da cidade, depois de Nossa Senhora da Saúde. Hoje nós celebramos a memória do povo negro, da raça negra, da cor preta, e que lutou tanto pela libertação, e esse santo que nós celebramos hoje, São Benedito, e também no dia 5 de outubro, era alguém de raça negra e de cor preta, e que venceu todos os obstáculos preconceituosos da época, sendo um frade, e no seu convento sendo um grande cozinheiro. Então essa mistura de significados, ela se congrega no dia de hoje. Por isso o apelo forte que São Benedito tem aqui no sul de Minas. Na Igreja Católica, o dia de São Benedito é comemorado em 5 de outubro. Nós temos o calendário oficial da igreja, o calendário litúrgico, em que você celebra a liturgia própria. Então a liturgia de São Benedito é no dia 5 de outubro. Porém, de longa data, não só no Brasil, mas em outros países também, associou-se a devoção a São Benedito também, à Nossa Senhora, ao mês de maio, e aqui no Brasil também, à libertação dos escravos. Então isso pesou muito. E por isso, em várias cidades aqui da região, celebra-se no dia 13, 13 de maio, a festa de São Benedito. Nesta sexta-feira, dia solene da festa de São Benedito, sacerdotes, congadeiros e fiéis se uniram nas celebrações. A tradicional procissão voltou a ser realizada, após dois anos sem acontecer. A procissão reuniu centenas de fiéis que percorreram várias ruas da área central de Poços de Caldas. Este é um dos principais momentos em celebração à São Benedito. A procissão contou com a participação de grupos de caia-pós internos de contos da cidade. Uma emoção muito grande. Uma emoção por estar voltando a fazer essa manifestação centenária, que faz parte da história da nossa cidade. E é com todo o coração que os congadeiros caia-pós estão aqui recebendo a bênção. Nós terminamos agora a procissão, foi muito gratificante e pedimos a São Benedito que para o ano que vem, voltando à normalidade com as barracas, com o parque, voltando ao horário normal também da procissão, nós esperamos uma participação maior de todos os grupos e dos fiéis desse grande santo que é São Benedito. As celebrações contaram com a presença também da Mestre de Cultura Popular e Capitã de Ternos de Congo, Dona Orlanda da Conceição, que tem 94 anos. Ela, que em 2013 foi premiada pelo então Ministério da Cultura por meio do prêmio Culturas Populares. A festa de São Benedito, a alegria que São Benedito traz para nós, que moramos aqui dentro de Poços de Caldas com os outros. Neste ano, a programação religiosa e cultural foi mantida e preparada pela Associação de Ternos de Congos e Caiapós e Secretaria Municipal de Cultura. Mais um dia de celebração, os Ternos de Congos e Caiapós de Poços de Caldas estão aqui participando da celebração, da missa, participaram da procissão agora de manhã, além dos dias 11 e 12, onde houve também missa especial, comemorativa ao dia do Caiapó e em celebração a essa festividade que nós temos em Poços. Hoje em Poços é dia da festa de São Benedito, é o nome do feriado dado hoje, porque o dia do santo realmente é dia 5 de outubro, onde nós também teremos outras oportunidades de encontro, de valorizar e de fomentar essa cultura tão importante para nós. Após a procissão, os fiéis se reuniram no pátio da Igreja de São Benedito para participar de uma missa. Seu amor, piedade, Senhor, tem piedade, Senhor.